Olá a todos do canal Hot Notícias, já vai deixando o seu like, porque esse vídeo merece e Nádia está contratada pela Record. Vamos aqui a mais detalhes, se inscreve no canal se você for novo, porque aqui você sabe tudo em primeira mão. Então também ativa esse sininho aí. Pessoal, o que acontece é o seguinte, todos sabemos que após o participante ser eliminado, automaticamente quebra o contrato, esse negócio todo acontece, enfim. Só que no caso específico da Nádia, ela foi contratada pela Record, segundo informações que temos. E a razão seria simples, né? Dessa forma, ela não ficaria exposta para outros programas de televisão que poderiam aproveitar a ela, usar a imagem dela e ela ficaria preservada com sua imagem vinculada à rede Record, ok? E não é só isso, ela também estaria contada para participar de outros programas, outros realities. Dance in Brasil seria um deles e talvez alguma coisa aí no Play Plus, ok galera? Então são boas informações para quem curte a Nádia aí, que foi eliminada na Fazenda 10 de 2018 e ela permanece na Record, mesmo tendo sido eliminada. Nádia é Nádia, hein? Qualquer um não, hein? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal, notícia dos famosos, aqui no canal Hot Notícias.